Olá crianças! A historinha de hoje é A Cigarra e a Formiga. Era uma vez, em uma floresta encantadora, viviam duas criaturas muito diferentes, a formiga Ana e a cigarra Clara. Elas eram amigas, mas tinham estilos de vida bastante diferentes. Ana era uma formiga trabalhadora. Desde o amanhecer até o anoitecer, ela percorria o formigueiro em busca de comida para sua colônia. Ana era conhecida por sua determinação e diligência. Ela sabia que era necessário coletar alimentos durante o verão para se preparar para o inverno, quando seria difícil encontrar comida. Por outro lado, Clara era uma cigarra animada e cheia de alegria. Ela adorava cantar e dançar ao sol. Clara passava os dias saltitando de flor em flor, compartilhando sua melodia encantadora com todos ao seu redor. Ela vivia o momento sem se preocupar com o futuro. Enquanto o verão ia embora e o outono se aproximava, Ana trabalhava incansavelmente para armazenar comida suficiente para sua colônia. Ela construiu reservas em uma câmara subterrânea e organizou cada grão de comida com muito cuidado. Enquanto isso, Clara continuava a cantar e dançar despreocupadamente. Ela achava que a vida era uma festa constante e que tudo ficaria bem, não importando as circunstâncias. O inverno finalmente chegou, trazendo consigo um frio muito grande e a falta de comida. Ana e sua colônia se esconderam no aconchego do formigueiro, desfrutando das provisões que haviam coletado com tanto esforço. Clara, no entanto, enfrentava muitas dificuldades. Sem ter se preocupado em armazenar comida, ela estava faminta e sem abrigo. Desesperada, ela procurou por ajuda e se lembrou de sua amiga formiga. Com esperança, Clara se dirigiu ao formigueiro de Ana e bateu a porta. Ana, com seu coração generoso, a acolheu e compartilhou com ela o pouco que restava das provisões. Ela explicou a Clara sobre a importância de se preparar e trabalhar duro durante o verão para enfrentar os desafios do inverno. Olá, amiguinhos! Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para continuar assistindo muitas outras historias como essa. Clara percebeu que tinha sido muito descuidada e imatura em suas escolhas. Ela entendeu que a vida não era apenas uma festa, mas também exigia responsabilidade e planejamento. Ela admirou a sabedoria e a perseverança de Ana. A partir desse momento, Clara decidiu mudar. Ela se juntou a Ana na coleta de alimentos e na construção de um abrigo para o inverno. Ela aprendeu a importância do trabalho, da disciplina e da generosidade. Enquanto trabalhavam juntas, Ana e Clara compartilhavam histórias e aprendiam uma com a outra. Clara também compartilhou suas melodias encantadoras, enchendo o formigueiro com alegria e gratidão. Com o tempo, a colônia de formigas começou a apreciar o talento musical de Clara. Ela se tornou a alegria do formigueiro, trazendo música e dança para animar os dias de trabalho. Todos perceberam como a colaboração e a amizade entre a formiga e a cigarra eram valiosas. Essa história nos ensina, meus amiguinhos, sobre a importância de sempre ter responsabilidade e generosidade. Ela nos mostra que, embora seja bom aproveitar a vida e se alegrar, também é necessário planejar, se preparar e ajudar os outros. A amizade entre Ana e Clara nos lembra que, quando estamos juntos e compartilhamos nossos dons e talentos, podemos superar desafios e criar um ambiente harmonioso e feliz. Portanto, crianças, lembrem-se da história da formiga e da cigarra. Sempre façam tudo com dedicação e amor. Aproveitem a vida, mas também se preparem para os momentos difíceis. Com esses valores, vocês poderão construir um futuro brilhante e cheio de alegria, seguindo o exemplo da formiga e da cigarra. Olá, amiguinhos! Vocês gostaram da historinha de hoje? Não se esquece de deixar o like e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!